E o 71 aí, nosso amigo negão E o 73, é o nosso amigo galetinho, hein, migão Falei galera, beleza? O que que é que fala, André? Estamos atrás de mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo galera, eu vou tá soltando aí, eu e o Sousine É o vídeo de apresentação aí do Volvo FM aí Ficou pronto aí, era pra ter soltado ontem Mas não tem jeito, eu tive que sair aqui Então, vamos lá Ele tá aqui na concessionária aqui da Volvo, né Aqui tá na concessionária, sim Ele é stand alone, então ele vai tá aqui, ó Tá aí, bem top mesmo Aqui, configuração da personalização Cabine original dele Chassi eu tenho 6x2 traseiro 4x2 Deixa esse aqui Motor aqui Tem o ronco original, ronco direto 370 cavalos 417 aí, direto e original Tô deixando o original aí mesmo Não vou mexer não Transmissão, vou deixar essa Interior aqui tem o padrão aqui e esse aqui, ó Não muda nada Deixei esse aqui Certo Isso aqui mesmo Aqui, na cor metálica aqui Vou colocar um... Esse vermelho aqui, ficou bem chave Esse azul aqui, ó Deixa eu ver qual que é Esse Esse aqui Tem alguns acessórios aqui Eu converti ele aí Converti ele, eu editei o interior Aí quem ficou por editagem aí por fora, mapear as coisas e forçoso Eu me chinei só por... Por dentro aí Só converti o me chinei por dentro Aqui tem as antenas Aqui tem o interclima aqui, ó Tem um defletor Vou deixar com esse clima aqui Tá, aqui tem o motorista Tem que dar ali e esse aqui Deixando esse aqui mesmo Deixa eu ver aqui O retrofuso de plástico Que já foi Aqui tem a mangueira Deixa eu ver aqui É por fora isso Aqui por dentro é a parte que eu editei Que eu fiz Então Aqui a gente tem aqui a embreagem No caso, se o motor aí não for Não for iShift Aí eu pus a embreagem ali Aqui a gente tem Não, aqui é por fora E eu pus a tapeçaria aqui, ó Coloquei uma M9 ali Rebit Todo modinho eu tenho que ter Aqui tem o Whisky ali Aqui tem um banco FN É uma bucana gaúcha E essa aqui Deixando essa aqui mesmo Passar azul aqui Que bem louco E esse aí Deixa eu ver aqui Vou colocar umas rodinhas aqui Colocar umas rodinhas de ferro Cadê ele? Esse aqui mesmo Aqui não é nada Colocar essas capas americanas aqui E esse E esse E assim Aí O link do download dele vai estar na descrição Falou galera Vai estar a parte 1 Ou a parte 2 Metade está aqui Metade está no canal do Souza Vai estar na descrição aí O vídeo dele Tem acessório aqui também Tem esse cap aqui Original Aqui tem o Esse diretão aqui muito louco Tem esse aqui E esse aqui Tô deixando esse aqui Ficou bem louco Deixa eu ver aqui Tem o Limear aqui Vou deixar esse aqui Deus E o do lado de cá também E esse aí Confirmar Ficou bem chave Vocês podem ver Vendê ele aqui Sim Ficou bem chave Ficou bem Ficou bem chave Ficou bem chave Então é isso aí galera Lembrando aí que a gente Tô aí por fora foi o Souza Eu só converti e mexi no interior Aí por fora Aí tudo foi o Souza que fez Espero que vocês gostem Lembrando aí que uma Eita Uma parte dele aí vai tá no meu canal aí Na descrição E aí eu tô no canal do Souza Positiva Então é isso aí galera Vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí Simples aí Mas é de coração falou Desculpa aí Eu vou atrás aí Pra soltar ele né Danada não Tá aí Funcionou beleza Tudo loucão aí Então galera O vídeo foi esse Espero que tenham gostado Inscreva-se no canal Pra mais vídeos Like, favorito e joinha E a nóis Falou Tudo bom Tchau 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 Tchau